Nesse vídeo vamos ver como desenhar animais usando apenas algumas etapas que são fundamentais para você começar a desprender, de apenas copiar por cima um desenho já pronto e passar a usar mais outros recursos para ir rumo à criação. Eu sou a Maki e hoje eu vou mostrar o que eu uso para desenhar animais. Como os caninos e felinos são geralmente os mais queridos do pessoal, eu vou com eles nesse vídeo aqui. Mas o princípio é o mesmo para todos eles, mudando no geral as características que cada animal tem. Para a cabeça ou para o corpo podemos pensar em uma estrutura formada por sólidos geométricos, ou seja, formatos tridimensionais. Essas formas geralmente estão ali entre esferas, cilindros e cubos. Então vai ser bastante importante saber desenhar pelo menos esses três sólidos em diferentes ângulos para você conseguir montar a estrutura que você estiver desenhando com mais facilidade. Se ainda não souber o mínimo dessas formas básicas, sugiro já ir fazendo dias de estudo só com elas para ir se familiarizando. Bom, como exemplo inicial de como isso funciona, vamos usar a combinação de alguns formatos para criar uma estrutura genérica de um canino. Temos então uma esfera para o crânio do animal e nessa esfera eu sempre faço linhas guia para indicar a direção para onde ela está apontada. E ter essas linhas é importante para conseguir encaixar o focinho bem no centro dela, para que a gente não deixe o desenho todo torto. Dessa forma a gente consegue posicionar melhor os elementos. Para o focinho eu uso um formato cilíndrico, mas eu já vou transformando também a ponta em algo mais retangular para ficar mais no formato que eu quero. Aí isso tudo vai variar dependendo do que você está desenhando. Dentro de uma mesma raça, se for o caso que você está desenhando, alguns tem focinho mais longo, outros mais curtos, outros cabeças mais quadradas e por aí vai. E a variação vai ser ainda maior quando for de um animal, de uma espécie para a outra. Por enquanto vou focar apenas em uma estrutura genérica mesmo qualquer para a gente ver isso funcionando. Porque a partir disso você vai poder aplicar para outros animais conforme a sua referência que você tiver aí. Para a região em volta dos olhos, pensar em uma máscara de super-herói pode ajudar. Temos até um vídeo legal no card mostrando como usar máscaras para criar expressões. E aqui eu curto usar também para posicionar melhor os olhos nesse volume da cabeça. Dos olhos não tem muito segredo e é mais pensar sobre esferas. A partir daqui temos quase tudo pronto. Formato de cones para as orelhas, claro, dependendo da orelha que você está fazendo. E acrescentar os detalhes do focinho seguindo as linhas guia que você fez no início. Eu sempre gosto de colocar também o formato cilíndrico aqui para o pescoço para dar um pouco mais de estrutura para ele. No geral é isso, é ter uma referência qualquer, analisar como funciona o animal identificando os formatos gerais dele e construir uma primeira estrutura com base nisso tudo. Agora a gente vai colocar em prática isso de usar uma referência. Eu vou deixar aí no cantinho da tela para vocês terem noção da imagem que eu usei. Olhando para a imagem referência, em alguns segundos apenas eu fiz esse raf bem simplão mesmo, só para eu trabalhar em cima dessa ideia. Não precisa ser nada rebuscado, mas que traz a estrutura que eu quero fazer. E duas coisas é legal notar aqui. Temos dois círculos, o maior e o menor, que podem simplificar toda a região das costelas e do quadril do animal. E o quadril fica posicionado um pouquinho mais acima. Pegar esse tipo de detalhe já vai dar uma boa adiantada no que você pode simplificar o desenho. E se você pesquisar no Google por a Nero Me Dog, dá para encontrar algumas imagens de referência para a estrutura óssea de um cachorro que pode te ajudar a saber como funciona a estrutura deles. E isso vai acabar sendo muito útil para você entender como a anatomia de um cachorro até para você fazer poses depois. Como eu já tenho uma estrutura aqui embaixo, eu posso adicionar os detalhes que eu quero já estilizando para o que eu gosto de ver no desenho. E já fica tudo mais fácil porque eu já tenho ali no meu rascunho primitivo a proporção e a estrutura do animal. Aqui podemos ver tudo isso que eu falei desde o início do vídeo até agora em prática. Primeiro eu traço ali por cima mesmo para identificar a posição, proporção e as formas que eu encontro na imagem. É uma boa forma de aquecer. Depois eu reproduzo isso que eu acabei de observar ajustando com calma até ter uma estrutura que me ajude na próxima etapa. Sempre comparando com a referência para tentar entender. E depois em cima dessa estrutura que eu fiz observando a imagem, eu acrescento os detalhes de acordo com a minha preferência. Com esses três passos já conseguimos ter uma boa noção para a partir daqui começar a criar do zero e até estilizar mais e mais o animal que você está fazendo. Essas são algumas das coisas que nós precisamos fazer quando a gente quer aprender a desenhar algo sem precisar que alguém já tenha feito aquilo para a gente copiar. É um processo trabalhoso e às vezes até complicado no início, mas que a gente vai assimilando melhor, estudando perspectiva e formas em 3D, que são super importantes, mas também colocando isso na prática. Espero que tenha sido útil. Eu faço dessa maneira e você pode também deixar nos comentários como você faz quando precisa desenhar animais. Vai ser super útil também. Temos a hashtag QuartunSeason2 e a hashtag DesinhandoComac também para vocês mostrarem seus desenhos para a gente também. E deixei algumas recomendações de vídeos aqui no finalzinho do vídeo para vocês. Deixa aquele like para a gente para fortalecer o canal, compartilha com aquele amigo seu que está nessa jornada de desenhos igual a gente e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! E até mais, aprendiz!